O que é que achou do vosso jogo de hoje? Foi bom, foi bom. Os jogadores portaram-se bem. Dependendo da situação, que a outra equipa já é mais organizada, já participaram mais vezes, para nós é a primeira vez, mas foi bom. Gostaram desta experiência que tiveram hoje? Sim, sim. O que é que no vosso jogo tem para melhorar ainda? Tem muita coisa para melhorar, estamos a estudar a equipa, vamos ver mais à frente o que é que acontece. Pronto, obrigado e boa sorte no futuro. Tá, obrigado.